Estou aqui com Dona Raimunda. Dona Raimunda, ela é produtora, agricultora, junto com o Sr. Furtadim. Além de ser diretora da nossa associação na área da agricultura. Dona Raimunda, como você vê, após 10 anos do início que você entrou aqui nessa comunidade, junto com outros companheiros, o que evoluiu? Está muito bom. A gente planta milho, feijão, macaxeira, abóbora, melancia. Temos água boa, internética, luz, caju, manga, galinha, porco. Então, só tenho a agradecer a Deus que as coisas estão boas. E, Furtadim, você está satisfeito, né, amigo? Estou satisfeito. Antes vivia no que era dos outros. Isso. Pois é, agora ele está arrumando o que é nosso. Sossegado, sossegado. Nós estamos vendo aí que tem três fentes de trabalho, calçamento. Agora está tendo mais uma votação do OPA. Graças a Deus. Você estava me dizendo que já estava se preparando para votar. Já, já tinha falado com a minha vizinha ali para ela botar nós. Botar você, né? Uhum. Tá certo. Aqui, essa rua de vocês, que é a Avenida Prefeito Firmino Filho, ela está em um dos orçamentos para ser calçada também. É, se Deus quiser. Para poder, você sabe, o sofrimento de outra companheira que tem ali que fica numa parte alargada. Mas eu vejo que agora é hora de todo mundo se unir e votar também. Para quando chegar a haver do voto dessa avenida, todo mundo votar também. Exatamente. É isso aí? Melhoria para todos, né? Porque quando melhora um lado, melhora para todos. Exatamente. Valoriza o terreno. Exatamente. Todo mundo tem a melhoria. Qual é a expectativa aí já para a festa de 10 anos do assentamento do Shaddai? Rapaz, eu acho que vai dar muita gente. Vai dar muita gente? Vai. Com certeza. Vai levar sua pulpa. Ora, eu vou levar umas galinhazinhas. Um caso de coisa. O feijão já está florando. Opa, muito bom. Então, gente, é isso aí. O que nós queremos mostrar é que nós trabalhamos em uma associação feita com diretores homens e mulheres. E que a terra, que antes não produzia nada, hoje produz muito. Por quê? Porque nós temos um apoio de um governo. De um governo que não deixa ninguém para trás. Graças a Deus. Essa é a marca do nosso governador. Plantando e colhendo qualidade. Venha com a gente.